Chegou a hora que todo mundo esperava A hora do nosso convidado do dia O que foi só pegar no cavaquinho Pra nego bater Mas se eu contar o que que pode o cavaquinho Os homens não vai crer Quando ele fere, fere firme Dói que nem, dói que nem Punhal Quando ele voca até parece um pega-na Pega-na Geral Genésio Mandou muito bem Você mandou muito bem Gostei muito, você tá ótimo, feito Não, 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 não Não? Ó, ó que bonito Não, eu não sou feito, não Ah, você não é o feito Não Eu sou o convidado do dia Eu sou o feito alcinha Feito alcinha? É Com licença, pessoal Peraí, peraí, feito Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Conversar uma coisa Olha, tudo bem que você queira mais espaço no programa Mas feito alcinha pega mal Pega, é Ou feito Olha só, por que que vocês não me avisaram que feito alcinha pega Mas não é assim parecido com... Não, nada, nada Pode ir, pode ir Quando você tiver um nome melhor, um dia, um ano, você volta E se eu achar hoje, eu volto hoje? Não, hoje não Ah, porra do céu, vocês me pagam Francamente, me desculpe, viu Agora sim vamos continuar com o nosso programa Chegou a hora do nosso convidado do dia E é uma convidada Uma convidada muito especial Linda, querida, adorável Maria Altina Oi Júlio Você que é especial, que bom estar aqui com você Ah, é uma honra É quase inacreditável Maria Eucina no paião Imagina, eu que tô feliz pra caramba Ai que legal, que legal Ai que legal Eu posso chamar meu primo pra conversar com você? Claro, juro Então vamos lá Ô, João É, peraí, peraí que eu tô me ajeitando Chega aí, João Peraí, eu tô ouvindo ela Eu tô ouvindo ela pelo espelho Ô, João Opa, cheguei, cheguei É que eu tava arrumando meu cabelo Você tá lindo demais, meu filho Ô, você que está linda Essa sua roupa arrasou, hein Você gostou, João? Roupa de artista mesmo, hein Pois é, pra você contar É a minha mãe, eu prazer a visita no paião Pra cantar aqui no paião Ô, hoje tem festa Ô, Mariel, se na, conta pra gente uma coisa Você, você é de onde? Onde você nasceu? Eu sou mineiro, eu sou de Cataguase Olha, beijo pra Cataguase É, Cataguase E conta uma coisa, lá em Cataguase Quando você era pequenininho assim Você já gostava de música? Sempre gostei de música Onde tinha música, eu tava lá Olha só, que legal É, sempre buscando cantar Cantar na igreja, pra cantar no coral Olha só Eu rezava cantando Você rezava cantando? Eu rezava cantando, é Mas assim, você fazia os cânticos da igreja Isso, é E a igreja pra cantar Mas, ó, o meu pai falou Que você é uma cantora de vanguarda Ó, que legal E eu fui estudar o que é vanguarda É gente que tá sempre improvisando Fazendo coisas novas, modernas É isso? É isso? Eu procuro, né? Tá atualizada, né, João? Fazendo, buscando, conhecer novos compositores Me juntando com a turma nova Que tá cantando, né? Sonoridade, que nem eu fiz com o Grupo Bojo Um grupo de música eletrônica Aí foi um trabalho super bonito, entendeu? Grupo Bojo É, é, música bacana É assim Esse funk é tarja preto Remédio forte Nossa, é maneira Esse funk é tarja preto Remédio forte Eu tô aqui lingando Remédio forte Nossa Remédio Remédio forte Que lindo isso Me conta uma coisa Mas assim, você ser tão criativa Tão performática Desde pequenininha Você sempre gostou assim de bagunça? Sempre Hum, madeira Eu sempre era mandado embora dos trabalhos Porque tava fazendo bagunça É Essa escola também? Essa Oi? Da escola também? Não, na escola Não, eu quase consegui Ser Mas não consegui não Ah, boa Queria ter tido esse Essa Ela queria isso no currículo dela Mas ela não conseguiu Mas não consegui não Mas no trabalho eu sempre dava área Muito bom Eu era convidada da área Olha só A área é da linguagem do João ali É riscar fora Riscar fora Fartar Muito bom Fartar fora Me conta E você assim pequena Que tipo de música mais batia pra você? Mais te influenciava? É Eu sempre assim Júlio Eu tenho uma coisa muito do ritmo, sabe? Aonde tem ritmo É bate mais comigo Olha É o fogo que eu tenho Você tá me entendendo? É o fogão que eu tenho É um fogão Tanto é que, por exemplo Essa canção aí que o Feito cantou ali E eu até brinquei com ele É É Kid Cavaquinho, né? É o Kid Cavaquinho João Bosco e Aldir Blanc João E o Aldir também Vocês estão convidadíssimos Pra vir aqui É o João Bosco, é o João É o João Bosco Ô, João Bosco Você tá intimado em Rubro Negro Você tem que vir aqui com a gente É, mentira, João Vem cantar o Kid Cavaquinho E aquela música E aquela música Alô, alô, responde É A música do André Filho Do repertório da Carla Miranda Que eu gravei em 74 73, 74 Nossa Eu nem pensava em nascer Pois é, ó E você sabe Você conhece o pedacinho da música? É, conheço Porque o meu pai me ensinou Alô, alô Responde Responde com toda sinceridade Alô, alô Responde Se gosta mesmo de mim de verdade Alô, alô Alô, alô Que delícia Ah, bom Já que a gente entrou na onda musical Agora tem muita coisa pra gente falar, né? Você tem muita história musical, né? É, eu tenho uma história bem legal Assim, com a música Eu não gravei assim Eu tenho... Esse é ali, esse ano? João? O quê? O Júlio? Eu tô fazendo 40 anos de carreira Nossa! Estou comemorando 40 anos de carreira agora no meio de setembro Olha só Eu comecei no Maracanãzinho Ela canta tudo de bebê É Você vai cantar no Maracanãzinho? Não, eu cantei há 40 anos atrás o filme Maravilha Nossa! Então, mas assim Eu não tenho assim Um CD Ou um LP na época, né? Gravado assim por ano, entendeu? Mas eu tenho uma história de gravação Mas nem precisa, né, Madelcina? Porque são músicas fortes que eu gravei Nem precisa Imagina só o que tudo vai... Olha, ela falou de uma música gravada Ela cantou há 40 anos É E eu garanto que muita gente conhece e lembra Dá uma palinha do filme Maravilha E o Maravilha O afixe que eu sou o filme Maravilha Ih! Você tem que fazer com o dentão assim pra frente O fio, com o dentão, igual o Ronaldinho Isso Tudo bem, mas eu faço do futebol Porque eu tenho meu futebol é parecido Isso Então vamos lá, hein? Vai Foi um gol de anjo Um verdadeiro gol de placa Que a galera agradecida se encantava Foi um gol de anjo Um verdadeiro gol de placa Que a galera agradecida se encantava Fio Maravilha Nós gostamos de você De você De você Fio Maravilha Faz mais um pra gente ver Um coração Um coração de novo Fio Maravilha Nós gostamos de você É gol Fio Maravilha Faz mais um pra gente ver Faz mais um pra gente ver Ai, que coisa Que pênalti Maria Alcina, eu tô aqui com teu mais recente CD Vê se eu tô certo Vê se é esse aqui, por favor Maria Alcina, confete e serpentina Olha só Tem tudo a ver Me conta agora essa história do confete e serpentina Conta pra gente Então, é o CD mais recente, meu trabalho Ele é assim, de 2010 Certo Ganhou o prêmio da música brasileira Melhor cantora Por que será, né? Melhor CD Entendeu? O Maurício Bussabe Que é o produtor Também ganhou Ganhou o troféu Parabéns, Maurício Então, assim Bem bacana Eu sou muito feliz com esse trabalho Conta um pouquinho O que você canta aqui Ah, eu canto Açúcar sugar Eu canto Ih, tô esquecendo O que é que eu canto Meu Deus do céu Olha, meu Deus do céu Deixa eu dar uma olhada É que foi em 2010 Olha o Paulinho da Viola aqui Roendo as unhas Cachorro vira lata Também gravação de Carme Miranda Olha só Uma música do Vado Não Para Espaço Sideral Colapso Olha Colapso Eu quero é botar meu bloco na rua Ai, você legal Eu quero é botar Meu bloco na rua Brincar Botar pra servir Eu quero é botar Meu bloco na rua Gingar Olha a capoeira Pra dar e vender Ai, eu tô apaixonado Olha, eu ia buscar título Maria Alcina, confeca e serpentina Olha, eu por mim faria isso e aquilo Ih, um quilo mais daquilo É, mas um quilo menos disso Ai, disso é que eu preciso Não é nada disso Eu quero é tudo isso Neste carnaval Eu quero é botar meu bloco na rua Brincar Botar pra gemer Eu quero é botar Meu bloco na rua Adorável 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 Que delícia, gente Eu tô Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Mas, segundo Manel, se não Eu quero perguntar uma coisa pra você Mas antes eu quero aproveitar que você falou no Paulinho da Viola Eu já convidei o João e o Aldir Hoje agora eu tô convidando o Paulinho Você também Eu quero você aqui, Paulinho É, tá? Mesmo falando do Vasco da Gama, tá, Paulinho? Pode falar do Vasco, tá? Devagar niudinho Devagarinho, devagar niudinho Devagarinho Essa é do Paulinho, tá? Tô de pagar Muito bom E escuta, amor Depois de tanta bagunça, tanta brincadeira Eu tenho até vergonha de perguntar Mas você trouxe alguma surpresa pra gente? Mais do que isso? Mais do que ela é surpresa, Julio Não, mas ela tem, ela vai falar Não tô te entendendo, Julio Trouxe sim, Júlio Trouxe sim, João Oi, João, tem mais coisa, João Uma surpresa muito boa Posso falar o que é? Pode Agora que? Agora O que eu tô fazendo esse ano, homenagem ao centenário do Gonzagão, Luiz Gonzaga. Então, eu tô cantando músicas do repertório do Luiz Gonzaga. E eu vou cantar pra vocês aqui no paiol. Ai, que delícia! A gente adora o Luiz Gonzaga, brincando. Vamos cantar juntos aí. Então, pessoal, todo mundo sentadinho, a gente volta já já com a surpresa musical da Maria Alcina. Tô apaixonado! Nossa! E agora, Maria Alcina cantando Olha Pro Céu! Oi! Opa! No solo, olhe vivo! Foi numa noite igual a esta, que tu me deste, Júlio. O coração, o céu estava a se festar. E era noite de São João. Havia balões no ar, chote baião no salão. E no terreiro, o teu olhar, que incendiou meu coração. E no terreno, o seu olhar, que incendiou meu coração. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Vocês gostaram? Muito bom! 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 E o Olivinho, hein? O que ele vai fazer depois? Opa! Olha menos! Olha aí! Olha aí! Bingo! Ai, Olivinho! Bingo! Bingo! Bingo!